Olá meus amigos, estamos de volta para concluir os estudos sobre impedimento e suspeição. Estamos falando sobre os juízes e os auxiliares da justiça, já tratamos sobre os poderes e deveres do juiz, especialmente considerando o artigo 139 do Código de Processo Civil, artigo importante. Já fizemos a diferenciação de impedimento e suspeição, vimos as causas de impedimento, inclusive fazendo uma reflexão sobre o direito civil, material, relação de parentesco, vimos as causas de impedimento, vimos as causas de suspeição e também estudamos o procedimento da arguição de impedimento ou suspeição. Beleza? Ok, agora vamos concluir então esse estudo, tratando do impedimento ou suspeição dos auxiliares da justiça. Isso mesmo, não só o juiz deve ser imparcial, os auxiliares da justiça também. Quando falamos sobre sujeitos do processo, algumas aulas atrás, nós identificamos a existência de sujeitos parciais, que são as próprias partes, autor, réu, terceiro interveniente, e a existência de sujeitos imparciais, dentre os quais o principal é o magistrado, evidente, mas eu tenho outros sujeitos imparciais. E como o nome sugere, veja bem, sujeito imparcial, é lógico, esses também devem ser, olha o nome, imparciais. E se não forem, assim como cabe a arguição de impedimento ou suspeição do juiz, também é possível a arguição de impedimento ou suspeição dos auxiliares da justiça. É isso que o artigo 148 do novo CPC nos ensina, nos estabelece. Veja bem, o texto legal, aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição. Inciso primeiro, ao membro do Ministério Público. Ao membro do Ministério Público. Inciso segundo, aos auxiliares da justiça. E aí, auxiliares nós temos, escrivão, perito, depositário, etc. Aos demais sujeitos imparciais do processo. Então, assim como cabe a arguição do impedimento ou suspeição do juiz, também cabe a arguição de impedimento do membro do Ministério Público, dos auxiliares da justiça e dos demais sujeitos imparciais do processo. Professor, o procedimento é o mesmo? Não. Aí está a questão. O procedimento é o mesmo? De forma alguma. Definitivamente, não. O procedimento do incidente de impedimento ou suspeição do juiz é um. O procedimento do incidente de impedimento ou suspeição dos auxiliares da justiça, outro. Totalmente diferente. Definitivamente, portanto, o procedimento não é o mesmo. Não é o mesmo. Como? Como acontece, então? Como se desenvolve, então, o incidente de impedimento ou suspeição dos auxiliares? Qual é o procedimento? Algumas observações. Primeiro, a parte deve alegar na primeira oportunidade que lhe couber falar nos auxiliares. Parte deverá alegar na primeira oportunidade que lhe couber falar nos auxiliares. Então, aqui não vou falar nem de prazo de 15 dias. A primeira oportunidade que a parte tiver para falar nos auxiliares deve alegar o impedimento ou suspeição dos auxiliares. O incidente será processado em separado. X da questão. O incidente será processado em separado. Sem, sem, eu disse sem, suspensão do processo. Aqui está uma questão, meus caros. Preciosa. Na última aula, nós vimos que o incidente de suspeição ou impedimento do juiz suspende o processo automaticamente. E quando os autos forem remetidos para o tribunal, a primeira coisa a ser feita pelo relator é definir os efeitos. E se ele definir, se ele receber o incidente sem efeito suspensivo, o processo volta a correr, porque ele estava suspenso. Se o relator receber com efeito suspensivo, o processo prosseguirá suspenso. Prosseguirá suspenso. Incidente de impedimento ou suspeição do magistrado, portanto, suspende. O impedimento, a argüição de impedimento ou suspeição dos auxiliares da justiça, não, 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 mil vezes não suspende o processo. O incidente será processado em separado, é verdade, sem suspensão do processo. E quem é que vai julgar esse incidente? É o tribunal? Não. Não. Quem vai julgar o incidente de impedimento ou suspeição dos auxiliares da justiça, será o próprio juiz da causa. O próprio juiz da causa. Ou o relator, se for um processo que se encontra no tribunal, né? É evidente. Então, veja bem, duas diferenças gritantes. Na verdade, três, né? Na argüição de impedimento ou suspeição do juiz, a parte deve, por petição específica, recusar o magistrado, no prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato. Se o magistrado não se reconhecer impedido ou suspeito, ele vai apresentar a defesa no prazo de 15 dias, instruir as provas e remeter os autos para o tribunal. O processo que já está suspenso. Quando o incidente for distribuído, o tribunal, na pessoa do relator, afirmará, definirá quais os efeitos do incidente. Se recebe sem efeito suspensivo, o processo volta a correr. Se recebe com efeito suspensivo, permanece parado. No incidente de impedimento ou suspeição do auxiliar, primeiro, a parte deve alegar na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos. Segundo, o incidente será processado em apartado, sem suspensão do processo. Sem suspensão. E terceiro, quem julgará o incidente será o próprio juiz da causa ou o relator, se o processo se encontrar no tribunal. Vamos ver isso aqui tudo no texto da lei, tudo isso que nós identificamos no CPC. Vamos lá, identificar, abra aí, pegue a sua caneta, pegue a sua régua, seu marcatexto. E vamos identificar essas informações no Código de Processo Civil de 2015. Parágrafo 1º do artigo 148. O legislador diz o seguinte. A parte interessada deverá arguir o impedimento ou suspeição em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos. Parágrafo 2º. O juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo, ouvindo o arguido no prazo de 15 dias e facultando a produção de prova quando necessário. Contradictório, né? Evidente. Princípio do contraditório. Parágrafo 3º. Nos tribunais, a arguição a que se refere o parágrafo 1º será disciplinada pelo regimento interno. Perfeito? Tranquilo. Parágrafo 4º. O disposto no parágrafo 1º, interessado, arguindo em petição fundamentada na primeira oportunidade que lhe couber falar, e o do parágrafo 2º, o juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo, não se aplica à arguição do impedimento ou suspeição de testemunha. De testemunha. Ok? Então, esse procedimento de impedimento ou suspeição não se aplica para testemunha. Ah, professor, então quer dizer que não tem problema se a testemunha for suspeita ou impedida? É lógico que tem. Só que no caso da testemunha, não estaremos diante de arguição de impedimento ou suspeição, incidente de impedimento ou suspeição. Estaremos diante de contraditar. A testemunha será contraditada. Então, esse procedimento não se aplica para testemunha. Atenção com relação a esse detalhe. Veja aqui. Veja aqui. De forma... De forma organizada, como fica o procedimento da arguição de impedimento e suspeição dos auxiliares. Ou melhor, quem pode ser? Quais os auxiliares da justiça que podem ser afastados em razão de impedimento ou suspeição? Hipóteses de impedimento e suspeição. Aplica-se para magistrado, aquele procedimento que nós vimos na aula passada. Aplica-se para Ministério Público, auxiliares da justiça e outros sujeitos imparciais. Todos esses aqui, todos esses aqui, poderão ser declarados impedidos ou suspeitos. O magistrado, num procedimento específico que suspende o processo, será julgado pelo tribunal. E os demais, Ministério Público, auxiliar sujeitos imparciais. Procedimento que acabamos de ver. Julgado pelo próprio juiz da causa, em apartado, mas sem suspender o processo. Sem suspender o processo. E as testemunhas? As hipóteses de impedimento e suspeição não se aplicam para testemunha. O procedimento aqui identificado não se aplica para testemunha. De acordo com o artigo 457 do parágrafo 1º, a testemunha poderá ser contraditada antes do início do seu depoimento. Então, para a testemunha, fala-se em contradita. A testemunha será contraditada. Atenção com relação a esse parágrafo 2º. Os parágrafos 1º e 2º, parágrafo 4º, melhor dizendo, do artigo 148, disposto nos parágrafos 1º e 2º, não se aplica à arguição de impedimento ou suspeição de testemunha. Por quê? À luz do artigo 457, parágrafo 1º, a testemunha será contraditada antes do início do seu depoimento. Vamos resolver algumas questões? Colocando em prática o conhecimento adquirido nessas últimas aulas? Então, vamos lá. Provinha de 2016, enunciado que nos viu o seguinte, a sinalha alternativa correta. Sinalha alternativa correta. Há impedimento do juiz sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo quando nele estiver postulando como defensor, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro ou primo. Há impedimento do juiz sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge, companheiro ou primo. E aí, está certo? Primo e parente? É. Parente na linha colateral, quarto grau. Beleza. Era o que eu queria ouvir de você. não se fala em impedimento do juiz, porque o primo dele postula como defensor público, advogado ou Ministério Público. Por quê? Porque o impedimento está relacionado, a causa de impedimento aqui narrada, está relacionada à atuação do cônjuge e companheiro, parentes, consanguíneos ou afim, em linha reta colateral até terceiro grau, inclusive. Terceiro grau, inclusive. Primo é quarto grau. Primo não implica em impedimento do magistrado. Aí que está o erro. Por isso que nós montamos aquele quadrinho sobre parentesco. B. Há impedimento do juiz sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo quando receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciar o processo. E aí? Está certo? Não, está errado. Se aqui o problema era o primo, aqui o problema é impedimento. Essa causa narrada é causa de suspeição do juiz, não de impedimento. C. A suspeição do juiz que seja amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Correto? X da questão. Letra C. Vamos ver o erro das outras. D. Há impedimento do juiz sendo-lhe vedado de exercer suas funções no processo quando qualquer das partes for sua credora ou devedora de seu cônjuge, companheiro ou de parentes deste em linha reta até o quarto grau, inclusive. Dois erros. Primeiro, não é causa de impedimento. Credor, devedor, causa de suspeição. Segundo erro, até terceiro grau. Não, até quarto grau. E, poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo. Opa, até aí tudo bem, né? Devendo declarar suas razões. Errado. não precisa declarar suas razões. Então, X da questão, letra C. Letra C. Vamos para a próxima? Vamos lá, então. Deixa eu apagar aqui o quadro rapidamente. Próxima questão. Próxima questão. Prova de procurador-geral do Estado. Veja lá. De acordo com o novo Código de Processo Civil, julgue as afirmativas abaixo. Afirmativa 1. É suspeito o juiz para atuar em causa que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviço. É suspeito o juiz para atuar em causa que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviço. E aí? Errado. Errado. Aqui é causa de impedimento, né? Aqui a causa é de impedimento. 2. É impedido o juiz de atuar no processo no qual figure como parte cliente da sociedade de advogados da qual seu filho integra, ainda que em processo diverso. Correto? Correto. Aquele impedimento relacionado com os parentes abrange a sociedade de advogados que esse parente faz parte e também os clientes. Mesmo que o cliente esteja representado por outro advogado de outra sociedade, implica impedimento. Então, está correto, correto. Afirmativa 2. Afirmativa 3. A existência de amizade íntima com o advogado da parte não caracteriza a existência de suspeição. Eis que esta ocorre em relação à parte processual. É errado, é errado. Amizade íntima com a parte ou seu advogado causa de suspeição. Quatro. O magistrado tem legitimidade recursal para recorrer do incidente que acolher seu impedimento ou manifesta a suspeição. Correto. Corretíssimo. Então, afirmações 2 e 4 corretas, letra D. Letra D. Prova do TRE adaptada para o novo CPC, uma prova de 2015, não com a devida adaptação. Ora lá. Com relação ao papel do Ministério Público, dos órgãos e dos auxiliares da Justiça, em cada uma das opções a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. Então, diga se é correto ou fácil. Valdo ajuizou a ação contra Amarildo, que é primo legítimo do juiz da causa. Nessa situação, o juiz ficará impedido de atuar no processo e, caso ele viole o dever de abstenção, a sua atuação provocará a nulidade do processo. Certo ou errado? Errado. Prima é parente em linha colateral, quarto grau. O impedimento vai até terceiro grau, inclusive, sobrinho e tio. Primo não gera impedimento. Então, está errada a questão. Próxima questão, prova do Ministério Público do Estado, também adaptada, uma prova de 2002, estão fazendo a devida adaptação. Prova dizia o seguinte, Melissa é juíza de direito da X Vara Cível, da comarca Y, do Estado do Pernambuco. Melissa faz parte de uma família de operadores do direito. Seu avô, irmão, cunhada e sobrinha são advogados militantes. De acordo com o Código de Processo Civil Brasileiro, é defeso a Melissa exercer as suas funções no processo contencioso ou voluntário quando nele estiver postulando como advogado da parte apenas seu. Pera aí, Melissa é juíza de direito da X Vara Cível da comarca Y no Estado do Pernambuco. Melissa faz parte de uma família de operadores do direito, por isso seu avô, primeiro grau da linha reta, ascendente, seu irmão, segundo grau da linha colateral, sua cunhada, segundo grau da linha colateral por afinidade, e sua sobrinha, terceiro grau da linha colateral, são advogados militantes. De acordo com o Código de Processo Civil brasileiro, é defeso a Melissa exercer as suas funções no processo contencioso ou voluntário quando nele estiver postulando como advogado da parte seu avô e irmão, apenas, olha o apenas aqui, atenção, apenas avô e irmão tratando-se de hipótese de impedimento. Ah, então ela poderia atuar se o advogado fosse a cunhada e a sobrinha? Não, está errado. Avô, irmão e cunhada tratando-se de hipótese de suspeição. Dois erros, dois erros, a hipótese de impedimento. E segundo erro, sobrinha, terceiro grau colateral, também gera impedimento. C, avô, irmão, cunhada e sobrinha tratando-se de hipótese de impedimento. X da questão. X da questão. Todos os quatro, os quatro personagens implicam em impedimento de Melissa. Por quê? Avô, parente em linha reta, primeiro grau ascendente, irmão, parente em linha colateral, segundo grau, cunhada, parente em segundo grau, colateral por afinidade, sobrinha, parente em terceiro grau, colateral. O impedimento vai até terceiro grau, inclusive. Então, abarca todos os indivíduos e eu estou diante de uma causa de impedimento. Estou diante de uma causa de impedimento. Belezinha? Show de bola! Com isso, nós concluímos os nossos estudos sobre causas de suspeição, causas de impedimento. Até agora, nós já falamos sobre os poderes e deveres do juiz. Diferenciamos impedimento de suspeição, falamos das causas de impedimento, falamos das causas de suspeição, do procedimento do incidente de impedimento e suspeição do juiz. Falamos sobre impedimento, suspeição dos auxiliares da Justiça e do Ministério Público, o procedimento específico aplicado para esses sujeitos imparciais e resolvemos algumas questõezinhas aplicando o nosso conhecimento. Por hoje é só, mas na próxima aula nós concluiremos o estudo identificando quem são os auxiliares da Justiça para então passar a estudar as atribuições do Ministério Público, da Defensoria e seguir os nossos estudos sobre o CPC-15. Tema importantíssimo, matéria importantíssima para o seu concurso público. Por hoje é só. Aquele abraço, fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.